A Daye Oliveira conversou com o gerente do Banco do Brasil e explica melhor para a gente sobre essa linha de crédito. Mesmo com a liberação do recurso do governo federal através do PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Pote, a operacionalização é feita pelos bancos. O empréstimo só é liberado para empresas sem dívida e com uma organização financeira considerada satisfatória pelos analistas. É necessário apresentar também o comunicado da Receita Federal que apresenta o faturamento de 2019 e 2020 para solicitar a linha de crédito. Pequenas indústrias são as que recebem a pior avaliação na hora de aderirem à linha de crédito do PRONAMP. Três de cada dez empresários no país consideram as exigências muito altas. Isso de acordo com uma pesquisa feita pelo SEBRAE, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas. A ausência dessa informação nesse comunicado impossibilita a contração. Então, se o caso estiver zerado ou estiver ausente, procure o seu contador para verificar como regularizar e para manter habilitado neste momento ou em próximas ou futuras disponibilizações de recursos. Também a CND do INSS, a certidão negativa de débitos do INSS, precisa estar regularizada. Caso não esteja, também verificar com o seu contador. De acordo com a sondagem do SEBRAE da Fundação, apesar da percepção de melhoria de acesso ao crédito ter crescido quase 33%, os donos de micro e pequenas indústrias consideram o grau de exigência para concessão ou renovação do empréstimo alto. 57,3% considera moderado e apenas 10% acredita que é baixo. A linha de crédito do Pronamp, que se tornou permanente no início do mês de junho, continuará auxiliando os empreendedores na recuperação dos impactos da pandemia. Mesmo com alguns setores encontrando dificuldades, muitos já conseguiram. O Banco do Brasil, em Três Lagoas, por exemplo, já apoiou mais de 100 empresas no município com a liberação do empréstimo. É, disponibilizando aí mais de 9 milhões de recursos para a economia local, para a finalidade dessa linha de crédito, que é o apoio ao pequeno e micro empreendedor na sua recuperação aí na pós-pandemia. Os empréstimos podem ser de até 30% do valor da receita bruta da empresa registrada no ano de 2019, antes da pandemia. Cabe a cada empresário escolher a instituição financeira em que a empresa possui conta bancária para solicitar o empréstimo.